Agora vamos fazer aquela composição Parceria minha com o grande bardo maranhense Zé Cabaleiro Carimbó, homenagem ao grande Pinduca A música do norte, a música de Belém do Pará A música da ilha de Marajó Simbora! Na palma da Luz, São Paulo Quando fui na ilha maravilha Fui tratado como fachado Dar um arroz e puxa Água gelada da filha Cozido de jurara Alavanto na quadrilha Quando fui na ilha maravilha Fui tratado como fachado Dar um arroz e puxa Água gelada da filha Cozido de jurara Alavanto na quadrilha É pedra, é pedra, é pedra É pedra minha esponça Mãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado na onça Disse pedra, é pedra, é pedra É pedra minha esponça Mãe, eu volto pra ilha Seja montado na onça Seja montado na onça E o que eu sei Aprovei Menino como eu gostei Levaram-vão pra dançar Eu dancei Me deram capa-pá pra provar Aprovei Me deram cigarrão pra fumar Menino eu engasguei É pedra, é pedra, é pedra É pedra minha esponça Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado na onça É pedra, é pedra, é pedra É pedra minha esponça Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado na onça Rasca! Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.